Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago pra vocês um Verso 5 E como vocês podem ver na tela, se vocês não conhecem o convidado da vez Nada mais, nada menos que o meu companheiro de trabalho, o analista do CBLOL Melão 13, que tá aí com o seu brand, Café's Love Contra 5 bronzes, que estão de Eco, Brand também, Morgana, Varus e Camille Então é isso pessoal, o Melão terá que enfrentar esses 5 bronzes Lembrando, para vencer ele precisa eliminar os 5 bronzes Cada um que ele elimina não pode mais voltar, ficando 1x4, 1x3, 1x2 Ou destruir o Nexus pelo mid E os bronzes, para vencer o Melão, precisam ou eliminar o Melão Ou destruir o Nexus pela rota do meio também Então vamos que vamos, ver se o nosso analista não 13 consegue vencer aí o 1x5 Lembrando, todas as redes sociais do Melão estarão na descrição Então se você ainda não conhece o trabalho dele, o YouTube, a Twitch, o Facebook, etc, o Twitter Todas as redes sociais dele estão na descrição É só você descer um pouquinho a página aí e conhecer um pouquinho mais do Melão Beleza? Então, bora que bora A primeira onda de minions está chegando Esse barulho que vocês estão ouvindo de fundo é meu cachorro brincando com o brinquedinho dele Então, é isso mesmo, ele está loucaço aqui mordendo tudo Primeiro a onda de minions chega Os minions estão até setados com boa vida para o Melão farmar Mas ele vai ter que tomar muito cuidado com esse poke do Varus, da Morgana Se pegar uma ligação das trevas, é um abraço Ele farmou um, mas acabou ferrando até os outros dois ali por conta da sua habilidade É, o time dos bronzes está com uma composição de bastante dano a longa distância Tem Brand, tem Varus, a Morgana, o Echo ajuda bastante Então eles limpam a onda de minions muito fácil O Melão pegou Brand Acho que a ideia do Melão Brand é que level 6 ele consegue atordoar e dar um combo em todo mundo Com o ultimate rebatendo ali e quem sabe eliminar alguém Então pode ser até uma boa escolha do Melão Eu acredito que Brand vai encontrar muitas dificuldades Quando chegar para um jogo onde os bronzes já estejam level 6 Com metade de um item, até mesmo um item completo Ali o Brand pode encontrar bastante dificuldades, mas vamos ver se a escolha do Melão vai dar certo Outra onda de minions que chega, o Melão tenta utilizar ali das suas habilidades para farmar Toma um poke do Varus na cara Está difícil para ele de escapar Ih, perdeu Tinha que esperar mais um minion, o Melão, esse não sabe farmar Perdeu mais um, vai perder outro Perdeu tudo, meu Deus do céu, pegou só os dois de trás ali Mas tudo bem Mais uma onda de minions então e os bronzes vão empurrando bastante Só esperando e tentando negar um pouco ali da vida do Melão Só lembrando também que o Melão ele veio de flash e purificar Então se ele tomar um controle de grupo ele tem esse purificar aí para sair Quase que pega a ligação das trevas ali nele Ele está encontrando muitas dificuldades para farmar Ó, 14, o Varus 9, o Echo 4 Os bronzes estão jogando de uma maneira até bem recuada Eles não chegam, eles não batem na torre Eles tentam se virar um pouco ali, né A questão de só dar zone no Melão e dar esse poke nele E não encostar muito na torre, não ficar próximo para tomar aí um atordoar do Melão Ele que está level 4, os bronzes level 2 O Melão foi pego debaixo da torre Vai tomar o dano do Brand e do Varus Mesmo assim, não foi tanto dano E ele acaba recuando Outra onda de minions então que chega agora Melão muito lá atrás, ele não está com tanta mana assim Mas ele já está level 5 Os bronzes vão empurrando bastante Vai chegar onda de minions quase inteira ali para o Melão Vamos ver se eles tentam pressionar o Melão debaixo da torre Ou vão só deixar o Melão farmar tranquilamente Mais uma flecha do Varus que pega De novo, não tira tanto dano O Melão utiliza bem ali as habilidades para farmar Tá aí, gastou toda a mana para farmar Vai voltar para a base Ele tem 830 de ouro Ele não tem nem nada para comprar Se ele quiser um capítulo perdido ali Que seria interessante Para ele ter um pouco mais de sustain de mana Mas... Vai ficar mais uma, hein Vai ficar mais uma sem mana Pode ser aí que ele será pressionado Os bronzes não conseguem chegar na torre Pelo menos não encostam na torre Tem o Varus Tem a Camille A Camille fica bem lá atrás E é isso O Melão utiliza toda a mana que tem para terminar o farm Agora sim com 900 de ouro Vamos ver se ele volta ali com o capítulo perdido Ou com dois anéis de dó Depois da primeira mata do Melão Os bronzes vão chegar na torre Eles devem destruir essa tier 1 O Melão voltou com uma botas ionianas Voltou com tempo de recarga E os bronzes não perdem tempo E vão destruir a tier 1 First brick para os bronzes Nossa, o Melão quase foi recebido Com uma ligação das trevas na cara Ele pode ser atordoado pelo Brand Vai ter que se virar agora Sem uma torre Com menos mapa ainda O Melão pega a level 6 Consegue pingar bem ali os minions Farmar bem a longa distância agora Enquanto todos os bronzes Vão dar recal juntos ali Pela primeira vez Vamos ver o que os bronzes vão comprar No momento então Espadas longas para a Camille Martelo na mão do Varos E o resto ainda O Brand comprou resistência O eco resistência também Então alguns bronzes voltados para o dano E outros para a resistência Enquanto o Melão gasta toda a sua mana novamente Para deixar a rota empurrada Opa, a Camille foi atordoada Tomou todo o combo do Melão Ele tem o teammate Acabou não lutando A Camille saiu com menos da metade da vida Ali então Bom trabalho do Melão Mas agora ele vai ser zoneado Porque a onda de minions está muito lá na frente Ele não pode escapar A Camille usou a poção A Camille tem como recuperar a vida Nas suas habilidades ali também Então acabou recuperando bastante Melão está dando recal Ele vai abrir espaço para essa tier 2 Ele não tem muita mana É perigoso Esse recal Eles tem o Varos Para destruir essa torre rapidamente A Camille e o Echo que ajudam bastante também Os 5 bronzes então vão chegando na tier 2 Melão está bem recuado Ele não consegue espaço Level 7 Melão foi pego Será que vai ter follow up? Está muito longe o time dos bronzes E muito frágil ainda Mas eles vão chegar na torre O dano do Varos, do Echo Melão tenta escapar de tudo e todos Farmar somente, limpar e tirar os bronzes próximos da sua torre E ele sem mana Vai ser obrigado a recuar Será que os bronzes conseguem a destruição dessa tier 2? Tudo bem que está mais próximo da base Então é isso pessoal Os bronzes chegam na tier 2 O Melão está chegando agora Será que dá tempo de destruir? Não Deixaram com pouquíssima vida O Melão vai segurar o farm Ali debaixo da torre Vai limpar a onda de minions necessária E agora tenta escapar do dano do Brande Os bronzes estão level 4 Já já Vão para o level 6 5 para o level 6 E aí sim Podemos ter um all-in dos bronzes Bem forte para cima do Melão E ele não está muito preocupado não Em Em realmente eliminar os bronzes no momento Estou vendo mais o Melão preocupado em farmar Em se segurar ali E claro, não tomar as habilidades Chegam todos os minions lá No meio O Melão até deu uma avançada Camille deu recalto 1 contra 4 então Camille foi para a base comprar A Morgana sempre achando o melhor momento De acertar o Q Ali para cima do Melão Ficando na frente O Melão mostra a maestria Vai provocando Ainda não tem dano suficiente Para limpar os minions da onda de trás Toma o W do Brande É aquilo Eles não tem muito dano Os bronzes Porém são 5 contra 1 Então Qualquer controle de grupo Que pegar E um pouquinho de dano Que cada um causar Já será um abate Para cima do Melão E seu Brande Que está de purificar E vai ter que jogar demais Para escapar ali Ele não conseguiu eliminar Ainda nenhum bronze Tem a sua tier 2 Quase sendo destruída Então vai encontrar Muitas dificuldades O Melão aí Caso queira vencer Essa partida Chega um turno de minions Toma uma poça na cara O Q do Echo passa Dá lentidão no Melão Deu bastante dano Estourou o Q na ida E na volta ali Pegou 2 stacks Do Echo Para cima do Melão Os bronzes vão chegando Na tier 2 Os bronzes estão com um pouco De medo de chegar Para destruir Pingam para tomar cuidado A torre está com pouquíssima vida Eles podem destruir Essa torre Até de uma maneira Tranquila Mas eles não tentam E é isso Os minions Destroem a torre tier 2 O Melão não consegue Limpar um da de minions De maneira mais fácil Lembrando que ele voltou Ali com uma Bota zioniana Então ele tem tempo de recarga Só diminuído E voltou com mana Ele não tem muito dano Ali a mais Enquanto os bronzes sim Vão chegando Próxima tier 3 Olha o Echo Pode conseguir o atordoar No Melão Melão saiu bem A Morgana não acerta o bind Melão vai indo Para a linha de frente Pode conseguir o atordoar Cadê o escudo Demorou Mas não pegou O atordoar do Melão O dano do W pegou Mas não foi tão alto assim E a Morgana Conseguiu sair viva Melão pelo jeito Viu que vai ter que ir para cima Que se ele ficar tomando Ele vai ser pressionado E essas torres vão acabar caindo Será? Até hoje nenhum jogador Perdeu essa torre tier 3 Será que o Melão perde? É isso então Chegamos a mais uma onda de minions O Melão foi para a base de novo Ele fechou ali Capítulo perdido Então os bronzes estão chegando Próximos a essa torre tier 3 Melão vai tentando encontrar um espaço Para burstar Para dar o seu combo Saiu na frente da Morgana Não acertou o Q Pode ter outro W Ele está level 10 Ele está muito bem Está muito na frente O Varus tenta Esses poucos Não acertam Mas o Brind Agora acertou Ele também está muito forte Devolveu muito dano em cima Do Echo Está tentando encontrar o espaço Para acertar ali o seu EQ Dá o combo E dá o atordoar Mas vai tomando pouca O Melão parece ficar Um pouco baimacho Cansou Não tem muita mais paciência Para ficar jogando contra os bronzes Então vai querer partir para cima Os bronzes pegaram o level 6 O Melão tomou muito dano Para a Morgana Dano para o Varus O dano do Brand Nossa O Brand tomou muito dano da torre Mesmo assim Não deu espaço para o Melão Que vai para a base Vai Pelo que parece O Melão vai voltar então Os bronzes podem encontrar um espaço Para chegar e destruir Essa torre tier 3 No momento Está lá então Foco na torre tier 3 Dos bronzes A Camille está até um pouco recuada Todo mundo tem level 6 O Melão chega para segurar Quase pega ali o dano O Q da Morgana E o aprisionar Lembrando que o Melão tem purificar Toma o dano do Brand Já está machucando um pouco Está meio complicado Para ele já ficar Segurando o dano Dos jogadores bronzes Quando encaixar O primeiro controle de grupo Certeza que eles vão para cima Tentar o all-in No Melão Debaixo dessa tier 3 mesmo Os bronzes só precisam matar ele Para vencer Então Não importa se alguém morrer O W não pegou O Melão vai para cima Vai tomar O ator do ar O Pui O cara não saiu E é first Blood para os bronzes A Morgana Fica com a bat E o Melão foi pego Na frente E acabou sendo Eliminado Mais um que não vence O 1 vs 5 E agora fica por aí Que eu vou conversar Com o Melãozinho Bom galera Então estou aqui com o Melão Acabou participando Do 1 vs 5 Estava de Brand Melãozinho Não teve participação Esse jogo Não teve jogo Os caras eram Mão bundão Eu dava um passinho Para frente E os caras davam 5 passos para trás Aí Me faltou paciência Entendeu Então Foi isso que o Ariel falou Foi isso que o Lep Falou Nariot Que participaram Falaram Eles não vêm para cima Eles não reconhecem O Yoda falou a mesma coisa Eles jogam de uma maneira Totalmente diferente Você acha que o cara Vai fazer X Mas não porque ele é bronze Mas ele vai fazer outra coisa Porque ele joga diferente Tá ligado Ele joga em outro mundo Ele joga diferente Tipo Não teve espaço Tá ligado Toda vez que Assim A impressão que dava É que não dava Para ganhar esse jogo Porque tipo Em nenhum momento Eles iam me dar a oportunidade De eu fazer alguma coisa Entendeu Entendi Porque eles nunca iam vir para frente E tentar errar Para você fazer aula Não Sei lá Eu ia dar um passinho Para frente E os caras davam 3 para trás Tá ligado Aí ali no finalzinho Eu falei Vamos ver O que dá E mano O meu purificário Eu não apertei a tempo Velho Foi muita coisa E também tinha chegado Num ponto lá Que os caras Eu não ia matar ninguém ali Os caras tinham feito Residência mágica Eu até Eu fui Eu fui um pouco Um pouco Defensivo também Eu levei Eu levei 18-0-12 Com um ponto Naquele de Primeiro que eu levei Spell Vamp Evan Prisum Mágico E Roubo de Vida Levei Levei O talento Que Dá mais vida Que recupera mais vida O talento Que você ganha Residência mágica Armadura Debaixo da torre O talento Que você ganha 5% a mais Residência mágica Armadura E CDR De Spell E eu rushei a bota Pra poder ter flash Purificar E eu não precisei Usar flash purificar Nenhuma vez Porque os caras Não vinham Não vinham E tava bem tranquilo De desviar Da Morgana Ali o tempo todo Mas eu fiquei Cara Eu tava pensando Em coisas Com bastante Burst E Clearwave Eu tava pensando Na Syndra E na Lux E a Lux Eu não jogo Com ela Ainda até jogam Mas o Burn Joguei bastante Achei que eu tivesse Mais Como é que fala Mais familiaridade E tem um burst Muito alto Esse boneco O dano base dele É muito alto Tanto é que Nosso querido Likrit Fazendo Então Foi por isso Que eu tentei ele Mas eu não consegui Nenhuma vez Os caras não deixavam Muito chato Muito chato Muito chato Mais um Então que entrepurrar O da derrota Melãozinho Agora é o seguinte O tempo é seu Se quiser falar alguma coisa Pra galera Eu já falei Pro pessoal Suas redes sociais Tudo vai estar Na descrição Quem quiser conhecer Mais o seu trabalho Quem não conhece Mas agora Pode falar o que você quiser Fica à vontade Eu quero falar o seguinte Ontem eu fui Eu fui Motivo O Muka Moriçoca O nosso querido Muka Moriçoca Tentou me difamar No Twitter E eu lancei o desafio Pra ele Que eu quero um x2 Contra ele Contra o Gordox Eu não vou runa Não vou levar runa Não vou levar talento E ele escolhe o campeão Espero que ele aceite Esse desafio Porque vai ser bem fácil Beleza Então desafio feito Vou passar pro Muka E pro Gordox Esse desafio Valeu Melãozinho Por ter participado Um beijo no seu coração Valeu É nóis Esse foi o Melão galera Bom galera Então foi isso Esse foi o jogo 1 vs 5 Com o Melão Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscreve aí no canal Que nós vamos pegar 300 mil inscritos Esse ano E muito obrigado Por terem assistido esse vídeo A gente se vê no próximo Galera Fui Tchau 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 Tchau